Vamos de vídeo, vamos de vídeo que o assunto hoje tem a ver com o saudosismo, então tô com tudo. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, assistir o vídeo até o fim pra dar aquele like ou aquele dislike com convicção e aí no meio do caminho se você quiser sugerir temas, comentar nosso conteúdo, compartilhar no seu grupo de WhatsApp. Porque o assunto da vez é Gabigol e o futebol raiz, as provocações, o jogo debochado, porque tem gente que acha que isso acabou nos anos 90, ou ali nos anos 2000, na metade mais ou menos dos anos 2000. E aí é algo comum, a gente já discutiu sobre saudosismo algumas vezes aqui no canal, como as pessoas têm a memória afetiva eliminando algumas coisas, mantendo só outras e achando que no presente hoje não tem nada. Quando na verdade você tem pessoas hoje construindo memória e pessoas que daqui a 10, 15 anos vão olhar pra esta época talvez de uma maneira saudosa e em excesso. É um fenômeno humano. O saudosismo, a memória afetiva, essa síndrome da era de ouro, que olha pro passado sempre como o mundo ideal e esquece dos defeitos e exalta apenas as qualidades. E aí tem muita gente que olha pras qualidades dos anos 90, dos anos 2000 e esquece de todos os outros problemas. Técnico, tático, os problemas de violência, porque a violência no futebol explodiu de fato ali nos anos 90 e muita gente correlacionava essa violência com postura, às vezes muito ousada, agressiva, debochada de jogadores em campo. Então, acho que essa visão é um pouco exagerada, não dá pra fazer um link direto às provocações em campo, ao que acontecia e explodia na arquibancada ali nos anos 90 e comecinha nos anos 2000, mas o fato é que tem gente que tem a impressão que hoje os jogadores mais ousados acabaram. O fato é que hoje você tem os jogadores mais expostos, com rede social, dando mais entrevista, os jogos basicamente todos são transmitidos, então é um grande big brother no futebol. E, obviamente, esses caras hoje têm contratos de imagem que rendem muito mais, eles são garotos propaganda, até os jogadores de médio porte ganham dinheiro com publicidade, então qualquer deslize, qualquer desvio, às vezes pode custar um contrato. Então, de fato, você pode ter hoje jogadores um pouco mais preparados em termos de mídia pra lidar com a imprensa, então as entrevistas mais genuínas ou as entrevistas mais sinceronas, como alguns imaginam, hoje elas podem ou tendem a, de fato, diminuir, porque esses caras se regulam um pouco mais, né? E não só esses jogadores, os clubes também se protegem mais, hoje você tem jogador não menos entrevista, as entrevistas são todas controladas pelas assessorias, você tem raramente entrevistas exclusivas, antigamente você podia ir em porta de vestiário, até dentro do vestiário você tinha entrevista, então dentro de um contexto assim, que era muito permissivo, você ter uma entrevista ali mais quente, uma fala que saia da curva, era algo muito mais normal, né? Hoje em dia, em ambiente mais controlado, as entrevistas também são mais controladas, então o cara, na coletiva, ele já segura um pouco mais a onda, tem muita gente perguntando, as perguntas são diferentes, então é difícil sair uma resposta mais atravessada, mas essa questão não tem nada a ver com o jogador hoje ser menos ou mais raiz, tem a ver com o contexto que acontece no futebol, que é um lugar mais profissional. Naturalmente, em um ambiente mais profissional, você segue alguns protocolos nas entrevistas ou até na postura, então os jogadores hoje, quanto mais profissionais, muitas vezes eles menos polêmicos são. Porém, tem um ponto que não mudou, que são comemorações ou estilos mais debochados. O Gabriel, atacante do Flamengo, acho que é um grande exemplo de um jogador que na base sempre teve esse estilo, por exemplo, as suas comemorações ali, elas sempre foram características na base, elas passaram pelo Santos, elas não estiveram muito na Inter e no Benfica, porque a passagem dele lá é discreta em gols, e agora explode de novo no Flamengo. Como agora ele está num grande canhão de comunicação, ele está de fato debaixo dos holofotes, tudo que o Gabriel faz é supervalorizado, para o bem e para o mal. Ele talvez nunca tenha sido tão falado, porque é o artilheiro do Brasil, caminha para ser o grande destaque do Flamengo na temporada, podendo enfileirar artilharias, o Gabriel foi artilheiro do Brasileiro 2018, da Copa do Brasil 2018, e caminha para ser de novo o artilheiro do Brasileirão 2019, e luta pela artilharia da Libertadores 2019. Então, de fato, é um cara que está na primeira prateleira de atacantes do país. E sim, tem um estilo muitas vezes extrovertido, às vezes, para alguns, arrogante e debochado demais, provocativo. Só que quando isso é a favor do seu time, normalmente você acha o máximo, né? Não, está aí um cara que me representa. Então o Gabriel não tem pudor nenhum de fazer um gol de pênalti, por exemplo, e provocar o goleiro adversário com um olhar, tipo, pô, te avisei o que ia fazer. Ou então provocar a torcida adversária, ou provocar o adversário, às vezes, ciscando ali em cima da bola, tentando simular um drible para ver se tira o adversário do sério. Isso aconteceu, por exemplo, com o Felipe Mello, no jogo entre o Flamengo e o Palmeiras. Então o Gabriel faz isso. E o torcedor do Flamengo acha ótimo, até porque o Gabriel está dando resultado. Rapidamente surgem críticos, né? Falando, tá vendo? Isso aí está pedindo para ser quebrado. Esse jogador está pedindo para tomar butinada. Só que esse mesmo torcedor fala que o futebol hoje está chato, que o futebol hoje está todo mundo igual, que o futebol hoje não tem mais provocação, que as comemorações hoje são todas padronizadas. E aí lembra do Viola, lembra do Paulo Lunes, lembra do Edilson. O Gabriel faz o que esses caras faziam em termos de provocação, de deboche. Hoje você tem menos comemorações fantasiadas, porque hoje não pode mais, você não pode meter uma máscara ali, você não pode, enfim, tirar a camisa, você toma cartão, você tem coisas que o jogo acabou tolhindo. Mas o Gabriel ainda vai lá, pega lá o cartazinho, mete lá, hoje tem gol do Gabigol, tem gente que acha que isso é arrogante, quando na verdade não é, ele só entra na onda do torcedor. E às vezes paga o preço por isso, né? Porque quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, todos os jogadores do Atlético tripudiaram do Gabriel. E é do jogo, tá na bola. Você provoca e você tá dando a chance de ser provocado. Então essa história de falar que o futebol, moleque, esse futebol raiz acabou nos anos 90, nos anos 2000, isso não é verdade. Você tem exemplos hoje de provocações e elas acontecem, só que a tolerância também à provocação, ela diminuiu. Se nos anos 90 o torcedor levava mais ou menos de boa, isso também não é 100% verdade, hoje ele leva menos de boa. E os jogadores também não levam, porque tem a discussão na mesa. Então, por exemplo, quando o Vinícius Júnior faz o chororô lá contra o Botafogo, e o chororô nasceu de uma coisa genuína, né? Lá atrás, entre o Flamengo e o Botafogo, e isso virou um meme, né? Pra torcida do Flamengo provocar a torcida do Botafogo. E os jogadores que vieram depois disso, eles incorporaram. E aí passa a ser uma provocação. O Vinícius Júnior fez isso e deu uma confusão danada. Quando, na verdade, ele não estava fazendo nada mais do que muitas vezes o torcedor cobra, que é o jogador incorporar e representar o torcedor de arquibancada. É claro que isso tem um limite, porque quando o jogador é profissional, ele precisa respeitar... Existe uma liturgia do cargo, né? Não dá pro jogador em campo ser um torcedor de arquibancada, porque senão a coisa pode descambar. Mas é óbvio que, em alguns momentos, o torcedor quer se sentir representado. Ele quer ter esse link. E acho que o Gabriel hoje faz isso muito bem entre o time do Flamengo e a torcida do Flamengo. O problema é que os outros torcedores, que às vezes pedem esse futebol mais raiz, quando tem contato com o futebol raiz, se for contra o seu time, aí eles acham uma barbaridade, né? Então, no final das contas, roda, roda, roda. É uma grande hipocrisia, né? Eu quero pra mim, mas não quero contra mim. Aí temos um problema. Então é isso. Agradecendo a todo mundo que chegou até aqui. Agora sim, você pode dar o like, pode dar o dislike, comenta o conteúdo. Mas o importante é, se inscreve no canal, toca na notificação. Estamos crescendo. E é isso, é nós. Tamo junto. Tchau.